Meu passado me condena Seu prisioneiro do futuro Na prisão do amanhã Sei que eu mudei Eu não segui a lei Eu me perdi nas linhas Da ignorância Eu me perdi nas linhas Eu me perdi nas linhas Galho seco quebra quando o vento passa Os que ficam lá Só foi que se fez Não deu pra carregar Eu me deixei levar Vim me acorrendo Num aguarda bamba Num aguarda bamba Num aguarda bamba O silêncio faz de cada erro O que agora eu reconheço E a cada passo à frente Eu vejo Eu tive que pagar o preço De ser mais um prisioneiro Eu tive que pagar o preço De ser mais um prisioneiro Eu tive que pagar o preço Gato preto nunca foi de me atrasar Tive que ir ao fundo Como uma pedra em alto O mar joguei e me amarrei Só sei que afundei Eu me perdi nas águas Com minhas lembranças Eu me perdi nas águas Eu me perdi nas águas O silêncio faz de cada erro O que agora eu reconheço O que agora eu reconheço E a cada passo à frente Eu vejo Eu tive que pagar o preço De ser mais um prisioneiro De ser mais um prisioneiro Eu tive que pagar o preço De ser mais um prisioneiro Eu tive que pagar o preço Eu vi que pagar o preço Se inscreva no canal Se inscreva no canal